O que é o Carlos Queiroz? Emílio Peixe, número 7 Vítor Paneira, com o número 8 Oceano, número 9 Domingos, com o número 10 Rui Barros e com o número 11 Figo, portanto este 11 inicial, escalando pelo técnico nacional, professor Carlos Queiroz, para o jogo desta noite, portanto o 11 de Portugal. Quanto à Holanda, uma equipa, embora sem o trio italiano, uma equipa também de grande gabarito. Guarda-redes, Van Breukland, depois Danny Blind, com o número 2, número 3 Van Tegelen, número 4 Ronald Koeman, número 5 Erwin Koeman, com o número 6 Jan Wolters, com o número 7 Van Chip, com o número 8 Aaron Winter, com o número 9 Wim Kift, com o número 10 Dennis Bergkamp, com o número 11 Richard Fitchka. Portanto, jogadores que normalmente são chamados por Rimos Mikkels a representar a Holanda, fazem pelo menos parte em que... E recordamos que no último encontro em que a Holanda e Portugal se encontraram em Roterdão, também choviera, uma noite de inverno, dizemos nós que o professor Carlos Queiroz, para o banco, convocou esta noite Neno, como guarda-redes, depois Paulinho, Paulo Sousa, João Pinto e César Brito, como seu telespectador, pode observar no seu receptor. Para a equipa holandesa, Rimos Mikkels se chamou para o banco, o guarda-redes Menzo, depois Fiscal, Fraser, Botts e Toment, aí está, Toment, um jogador que defrontou Portugal ainda em outubro passado. E enfim, talvez beneficiando as ausências do trio de ouro, como disse, aqui está, mas nós também, com outros jogadores, mas naturalmente com outra política. Mais frutas ausências e talvez do lote alargado dos jogadores estrangeiros que, de facto, jogam em Portugal, o que não acontece na Holanda. É um facto, a Holanda esporta jogadores. Temos aqui o trio de árbitros. Prepararam esse jogo e, como eu lhe disse, estreamos cinco jogadores em uma estreia absoluta na supernância e, portanto, atendendo isso, não foi se sinto ao mal. Estamos já com o primeiro lance da feira. Na equipa portuguesa, realce o regresso de Domingos ao eixo do ataque. Domingos, jogador do Futebol Clube do Porto, de 23 anos, que, devido à lesão, este ano não tem podido, quer ao nível do seu clube, quer ao nível da seleção nacional, dar o seu concurso pleno. Um regresso que se saúda do avançado português, um dos melhores jogadores no seu posto, a nível nacional e internacional. Portugal, que tem, nesse setor, é pobre de unidades. João Pinto. A cobertura ali feita por Vítica. O jogador que apontou o golo da Holanda em Roterdau. Ronald Comar. Feche. Blind. Fantigla. Um veterano desta formação holandesa, um jogador que vale, acima de tudo, pela sua experiência e pelo seu grande poder de colocação. Excelente leitura de jogo. Está aí. Bom túnel de Ronald Coman. Blind. Danny Blind, jogador do Ajax. Coman jogou no PSV, foi campeão europeu pelo PSV, hoje a linha do Barcelona. Luciano. João Pinto. Rui Barros. O quarto foi de Vinter. Aaron Vinter. O jogador do Ajax. O jogador do Ajax. Aqui está Paulo Torres. A sua estreia hoje na seleção A. Lateral esquerdo. A aplicar o seu pé esquerdo, o seu bom pé esquerdo. E um belo golo. Um belo golo para Portugal. Excelente. Dizíamos. Um bom pé esquerdo. Um belo golo de Portugal. Logo aos dois minutos e meio na sequência deste pontapé de canto. Um toque ali de Oceano a inaugurar o marcador aqui no estádio de São Luís em Fars. Excelentemente marcado o canto para a emenda vitoriosa do jogador agora ao serviço da Real Sociedad. Oceano. Jogador de 29 anos a cumprir a sua 16ª internacionalização. Oceano. Oceano. Um golo moralizador. Logo no início da partida. É bom para Portugal. Helder. Sigo. Helder. Sigo. Oceano. Estamos a ver o golo apontado por Portugal há pouco. Reparte-se a emenda de Oceano a colocar a bola fora do alcance da Von Breukland num toque de cabeça de costas para a baliza. Vamos ver ainda no outro ângulo. Reparte. Bem Oceano. E Von Breukland fora do lance e Portugal a vencer por 1-0. Estamos com 4 minutos desta primeira parte no estádio de São Luís. Esta é uma transmissão da RTP2. Rebarro. Oceano. Oceano. Sigo. Leal. E o árbitro espanhol, Díaz Vega. Acionar a falta e a chamar a atenção do jogador português. É um lance para Ronald Koeman. Receber. Blind. Van Schip. Van Schip. Van Schip é um jogador dos jogadores considerados em termos técnicos. O jogador de melhor caraveira dentro do futebol holandês. Embora também considerado um jogador de alguma forma lento. Primeiro posto. Bem coberto. Dois jogadores. Figo e Peixe. Blind. Tentando virar o jogo. Muito longo. João Pinto. De alta. Indo bem com a bola controlada. Winter. Ronald Koeman. Fante glad. Erwin Koeman. Trabalho de voters. Erwin Koeman. Recuperação portuguesa. Barros. Ronald Koeman. Kift. Nada de sigo. E a equipa holandesa fazendo... Colocando Dennis Beckkamp e Kift como jogadores mais atentados. Digamos, os dois pontas de lança. Subindo à direita Fante chip. Subindo sobre a esquerda Vitschga. Depois no meio campo Voters é no miolo o jogador mais recuado. Enquanto que Winter é o jogador que dá apoio nas costas das pontas de lança. Erwin Koeman entra pela esquerda. Blind pela direita. Os centrais são Van Tegelen e Ronald Koeman. E bem intervenção de Leal. Leal a jogar no eixo da defesa de Portugal. Tendo ao seu lado Emílio Peixe. Elders caído sobre a direita. Com Paulo Torres à esquerda. Portanto, Emílio Peixe, digamos que a distribuir. Portugal com, pode-se dizer, três homens, três centrais fazendo subir os seus laterais. João Pinto pela direita e Paulo Torres para a esquerda. Vítor Paneira. Oceano. Domingos, digamos que, é o jogador mais adiantado da Seleza Nacional. Roma. Van Tegelen. Vítor Paneira. Vítor Paneira. Vítor Paneira. Bem no corte de Libarros. Elders. Tente, traz Figo. Volta de blind. Um zero vezes Portugal Caminhamos para os nove minutos Desta primeira parte Barreiro holandês a cinco homens Provavelmente Figo Paulo Torres, Vítor Paneira Vamos ver E também ali há Paulo Torres Para o seu pé esquerdo Na seleção sub-20 Que venceu o Mundial Portugal 91 Paulo Torres Livre da entrada da área O jogador Chamado por diversas vezes A utilizar o seu pé esquerdo Com forte trabalho específico Nesse sentido Orientado pelo professor Cáscaras Fanteca Ronald Coman Falta Falta Há falta Sem dúvida Kift Leal Emílio Peixe a fazer as funções de livro Helder Alguns passos Dado pelos holandeses Para o desdobramento Defesa Para o bando da equipa portuguesa Pintar e Luciano Coman Vítor 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 Botas Blinde Ronald Coman Forte circulação de bola Aprovada da Holanda Mal no passo E na desmarcação Para o último terço de terreno Linde Vítor Voltas Pantico Um bom tempo Mediado longo Ninguém Aéreo percâmpio Bem colocado Helder Bem Helder naquela situação É de despejo Não se pode tentar sair com a bola controlada Blinde Vítor Fanteca Erwin Coman Vamos ficar lateral esquerda Um dos polivalentes desta formação holandesa Blinde Fanteca Kift Bom trabalho Kift agora Blinde Kift Bergkamp E Vítor Bahia a sair É de notar Esta circulação de bola Imprimida Pela formação holandesa Embora Haja Um futebol com espaços Quer de um lado Quer do outro Mas os holandeses São realmente Neste tipo De jogo Os jogadores Com Bastante perfeitos E com um grande entrosamento Entre si Jogam há muito tempo juntos Desta formação Podemos dizer Que Em relação ao Euro 88 Estiveram lá Todos Portanto na Alemanha Sigo A sair E depois Ali a falta de Walters E é de Walters Jogador hoje Do Bayern Múnich Aí está Também foi do Braggland Lendário guarda-redes Posso dizer Do PSV E naturalmente Que Paulo Torres Vai de novo Em princípio Será ele São Lances Onde Há trabalho específico Agora Para João Pino Pé direito Atenção A concentração Da Funtigland Recordo Também ao nível Da sua equipa João Pinto É um jogador Que surge muitas vezes Na marcação Capitão da seleção nacional Mesmo ao nível Do seu clube Ele É também Possuidor De um pontapé forte Um bom pé direito Que surge muitas vezes Na marcação Deste tipo de livros Vítica 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 Um trabalhador Incansável Comando Vítica A equipa da Holanda Colocando sempre Em posição mais adiantada Que isto Depois Está Hélder Muito calmo Deixando Vítor Bahia Não segurando Mas Hélder Na cobertura Funtigland Erwin Comando Ronald Comando Vítica Funtigland Maior tempo de posse de bola Por banda dos holandeses Nestes primeiros 15 minutos Com Portugal a vencer por um zero Gol aos dois minutos e meio Na sequência de um pontapé de canto Apontado por Paulo Torres Com Oceano A fazer a emenda vitoriosa Vítica 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 Há alguma dificuldade De uma mecanização Da equipa holandesa Quando Quer soltar a bola Para o último terço de terreno Para a penetração Para a entrada na área adversária O passe Nem sempre sai bem metido Nem sempre há uma interligação Perfeita Mas às vezes É imperfeita Emílio Peixe Rui Bartos Vítica Tentativa de desmarcação Van Broekland Bem na saída Portugal a tentar sair Da situação de contra-ataque Tentando surpreender A Holanda Nos seus movimentos Berkamp Trabalho de Paulo Torres Estamos a ver o lance De há pouco A desmarcação de Rui Barros Portanto o passo longo A solicitar a velocidade Do jogador português Rolos Rolos Oceano Domingos Fantecoi Blind Estamos a ver o banco O banco da Holanda Sem a recuperação E a saída Em velocidade Domingos Rui Barros A pedir a bola Rui Barros Entrava no posto Mais distante Domingos Preferiu Chutar ao primeiro posto A mancha De Van Broekland Rui Barros Entrava desmarcado Vamos ver Repetição Senhor telespectador Repare Não temos aqui Toda a dimensão Do campo Mas de facto Rui Barros Entrava sobre a meia direita Pouco trabalho Para Vítor Bahia Esta noite Começa a ver Nota-se Uma certa preocupação De marcação direta Para a banda Dos holandeses Menos espaços Uma marcação Mais em cima Algumas unidades Pantiglano Está mais preocupado Agora com Paneira Volter Também faz marcação Na sua zona Onde surge Rui Barros E decorrido Dos primeiros 20 minutos Desta Primeira parte Portugal Continua a vencer Por um zero O Helder Com a bola O Oceano marcou Aos dois minutos e meio O Rui Barros Blint Coman Erwin Coman A falta de João Pinto João Pinto Capitão da Tota Nacional 49ª Internacionalização 30 anos de dentro Há meio-campo Naturalmente As maiores atenções Uma grande concentração De jogo Por banda De ambas as equipas Com Portugal A denotar Grande recorde Nesta altura Nesta fase Tentando Cortar A circulação de bola A formação Campeão da Europa E Tentar também Sair logo Em situação de contra-ataque Como estamos a ver Em velocidade Embora aqui Paneira agora Tivesse Não tivesse Colocado de imediato A bola Em Rui Barros Que ele seguia pela direita Em velocidade Com rapidez Portanto A Holanda Tentar construir O futebol De ataque planeado Através Da troca De bola Ou Lateralizando Ou metendo O impasso cumprido E Portugal A tentar Sair no contra-ataque A verdade é que A formação holandesa Ainda não criou O que se pode chamar Uma situação de perigo Para a baliza De Vitor Bahia Só dissemos Esta noite Com pouco trabalho Um excelente guarda-redes Português Dois Cinco homens Na zona de Canária Holandeses Portanto Bem cortado O primeiro posto Por peixe Portugal Podendo sair agora A velocidade de figo Vamos ver se Domingos Não Estava tapado Não soltou de imediato Paulo Torres Oceano E ao Peixe Paneira Oceano Oceano Para Portugal Na sequência Capceamento Oceano 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 Tinha espaço E tempo Para fazer o que fez Isto é Sair da área E jogar O esférico Com o pé Oceano Verde campo E a reposição Para Paulo Torres Fica Oceano Oceano Permitiu Oceano Oceano E vamos agora Com 26 minutos E mais Entretanto Helder É chamado Professor Carlos Queiroz A linha Vai recebendo assistência Instruções Assistência Recebe oceano Doutor Camacho Vieira E não está bem Oceano Não está bem Vai saindo E há um jogador português Já A fazer exercícios De aquecimento Está o professor Carlos Queiroz Oceano A abandonar Uma rotura Deverá ter sido E aqui está Outra estreia Na seleção Precesa Paulinho Jogador Do Estoril 21 anos de idade Mais um lançamento Do professor Carlos Queiroz Na seleção Lá Tinha que haver Uma justificação Para de facto Oceano No arranque Depois ter permitido Que Ronald Koeman Viesse tão de trás E conseguisse Recuperar E cortar o lance Paulinho E Alder Vai para diante Aí as instruções Dadas pelo Carlos Queiroz Ele vai ocupar No terreno Uma posição mais adiantada João Pinto Lado direito Paulinho Vai fazer Marcação direta A Kift Emílio Peixe Continua Digamos que Nas suas funções De livro E Alder Que vinha sendo Um dos três centrais Da equipa portuguesa Jogando sobre o lado direito Agora subiu no terreno Berkamp Pantigla Erwin Komar Erwin Komar Ao terço É realmente um jogador Já o referimos É um jogador importante No desdobramento Das linhas atrasadas Para as linhas da frente Ele é um jogador Que sai bem Controla bem Tem poder de recuperação Também Fantigla Ronald Komar Teixe Marcação de fóli Aliás de Leão Paulinho Está a fazer a marcação Berkamp Leal A Kift Fala Torres Blind E Van Brakland Vai tentar E consegue evitar O campo E vamos atingir Primeira meia hora de jogo Portugal Portugal continua a vencer Por um zero Golo apontado por Oceano Que já fez o terreno E foi substituído Maguato Portugal Portugal Portanto a vencer Por um zero Golo aos dois minutos e meio E a meia hora de jogo Um zero Domingo Domingo Paulo Toros Rui Barbos Bem centrado Vinter João Pinto Paulinho João Pinto Domingos Vinter 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 Emílio Pache João Pache Emílio Pache Liao Pache 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 Panera Paneira com funções de organizador nesta equipa portuguesa Domingos descaindo Deixando espaço para a entrada de Paneira E a falta de Erwin Coman Irmão do Ronaldo Coman, Erwin Coman Que alinha hoje no PSV Há um livre de alguma forma perigoso Subindo Paulinho Leal Portanto, dois jogadores De grande porte atlético Tirando naturalmente Senhor telespectadores, estamos nesta altura aqui no estádio São Luís em Faro Com 33 minutos de jogo da primeira parte E Portugal vence por uma bola a zero Gol do Oceano aos 2 minutos e meio O Oceano que já foi substituído em virtude de se ter lesionado Lances de bola parada Portugal com eficácia Este mais um vamos ver Portugal marcou o seu golo Na sequência de um pontapé de canto E mais tarde, aos 24 minutos Também na sequência de outro pontapé de canto Domingos colocou a bola na barra da baliza à guarda de Van Breckland Portugal joga mais sobre o contra-ataque Perante uma Holanda que troca a bola Tenta chegar à área e à baliza de Vítor Bahia Boa circulação de bola Todavia sem capacidade de poder Capacidade de penetração Capacidade de concretização E pode-se dizer mesmo que Vítor Bahia tem tido uma noite Pelo menos até este momento Uma noite descansada Sem grande trabalho Portugal a justificar nesta altura A vantagem no mercador Fora de jogo até lá do Vítor Paneira Fanteigla 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 Erwin comando Fanteigla 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 Passo longo Sem Fanteigla 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 A Holanda A Holanda Não foi suficientemente rápida Na saída de contra-ataque E a falta foi de Kift Aí está Kift Fanteigla Funship Voters Erwin Coman Fitchcock É que falta de João Pinto Erwin Coman para marcar A Holanda instalada toda no meio-campo Portugal Metendo três jogadores dentro da área Mais três Mas sem grande agressividade Sem grande poder Uma equipa que de facto Está Pelo menos aquilo que tem vindo a mostrar ao longo Destes primeiros 37 minutos e meio de jogo Uma equipa Que está nesta altura em trabalho Digamos, tendo em vista Atingir o Zenit da forma Naturalmente em junho Trabalho dentro do Zenit Trabalho de setores Reparamos que esta equipa está A querer colocar, por exemplo, bolas Longas Da tentativa de surpreender A defesa de Portugal Não tem havido uma grande mobilidade Digamos que dos seus Dois homens mais adiantados Os seus pontas de lança Bergkamp e Kift Por seu turno Na circulação de bola De agressividade Na sua postura Ou na sua dinâmica ofensiva É uma formação que Tem encontrado grandes dificuldades Para vencer E agora bem, Vitor Bahia Para vencer A oposição Da defesa de Portugal Agora sim Um lance bem típico Bem puxado à linha A abrir a defesa portuguesa Mas Vitor Bahia A guarda-redes Estava lá, está atento Agora no trabalho De meio campo Trabalho de Transposição de jogo De facto tem uma formação Que nota E mostra Mecanismos bem acentuados E recordo-se que Uma vez mais Que não está aqui O tal trio douro O tal trio italiano O trio holandês Que joga no futebol italiano Gullitz Van Basten E Regan Jogadores que E por aquilo que se tem visto A nível do futebol italiano E que se sabe Jogadores que estão Em boa forma Uma vez mais Professor Carlos Queiroz Dando instruções Para dentro do campo Cinco minutos Para jogar na primeira parte Aí está a reposição Do jogador Helder Domingos Esse tipo de jogos Importante também Para o lançamento De jogadores E o fora de jogo É Vitor Paneira Para o lançamento De novos jogadores Não há carga nervosa Digamos dos pontos Aqui está Vitor Paneira Apanhado em fora de jogo Fanchip Pleno E fiscal de linha Considerado Em posição de lugar Na altura do passo O lateral direito Blinto Da equipa Da Holanda A Holanda Uma equipa Com Cujo futebol A concepção de futebol É Um futebol Mais mecanizado Um futebol De controle de bola E que tem maior Produtividade Maior ou menor eficácia Em função Da capacidade atlética Dos jogadores No momento O ritmo de competição Quinto Bem para o lente De novo para o lente E bem ali Leal Perante a ameata De entrada De Winter Colocando A Holanda Agora Três homens Dentro da área Portanto Os dois avançados E mais um médio E tendo ainda Dois homens Atrás Estamos a ver De novo o lance Seu telespectador Rapaz É ilegal Perante aquela ameaça Naturalmente Quando subia Já Delisberg Campo Para o que der O tapete canto Vai-se colocar Aqui está o primeiro poste Vitschka também Segundo poste Voltar-se Era Erwin Comandarias Estamos a ver De novo Reparo Domingos Front England Linha de passo Cortada Fora de jogo Momento do passe Bergkamp Adiantado Em relação ao Leal É evidente Que Portugal Recebeu instruções Nesse sentido Perante E já chamamos A atenção disso Do futebol Tentativa de colocação Através do passe longo Tentando explorar Digamos que Uma maior velocidade Ou uma hipotética Maior velocidade Dos seus homens Em relação À linha de defesa De Portugal A colocação da bola Nas costas Dessa mesma defesa Naturalmente Que a atenção E a concentração Dos jogadores Portugueses E aqui A falta Que estamos a ver De fósforo Sobre Paulo Torres Que já marcou A atenção Para a colocação Em posição irregular Dos jogadores Holandeses O que tem acontecido Com alguma fracância Erwin Koeman Erwin Koeman E sem espaços Para a manobra Ronald Koeman Não arriscou Meteu 30 a 40 metros Atrás Em Van Breckland Os jogadores Estavam todos Tapados Em relação Dos portugueses Agora aqui Alguma Mas Vitor Bahia Tente A compensar Emílio Peixe Paneira Helder Paulo Torres Helder Paulo Torres Sigo Helder Paneira Sabia que tinha Domingos nas costas Paulinho João Pinto Os jogadores De Portugal Em constante Movimento No fundo É necessário Esse movimento Para que Possam Se possam Criar Espaços vazios Situações De penetração Fintã Em apoio Da sua Ciência Em o final Dos primeiros 45 minutos Com Portugal A vencer Por um zero O golo Apontado Por Oceano Logo na fase Inicial do encontro Dois minutos e meio Na sequência De um pontapé De canto Apontado Por Paulo Torres Numa partida Correta Numa partida De trabalho Encontro Internacional Em que Portugal testa Novos jogadores Pensa no Mundial 94 E Olá Também Um dos jovens Jogadores Portugueses Com Neste momento Grande Digamos Já dimensão A nível nacional E também Com dimensão A nível internacional Senhor Alivaza Falemos um pouco Da primeira parte Deste jogo Tem sido uma sessão De trabalho Quer para um lado Quer para o outro Tem sido uma sessão De trabalho Também Em termos de jogo Agradável Bem agradável Que está a caminho De seu melhor E com certeza Irá dar muitas alegrias Recomeço Da partida Muito obrigado Professor Nelvingada Com várias substituições O telespectador Já foi Naturalmente Seguindo De alguma forma Através Da informação No seu Ecrã Dos jogadores Substituídos Depois entraram Para a equipa Holandesa Erika Fiscal Peter Boss E Gaston Tomen Saíram Jan Votter Dennis Bergkamp E Richard Witzger Portanto Três substituições Na equipa Campeã Da Europa Podemos referir Que em relação A Erika Fiscal Trata-se do avançado O jogador Do Gant Enquanto que Peter Boss É jogador É defesa Um jogador Do Feyenoord E Gaston Tomen É um avançado É um médio avançado Linha também Na equipa De Rotterdam Paneira na imagem E uma vez mais Portugal A entrar bem E queria só recordar Que na baliza Da equipa holandesa Também Outra substituição Van Broeckland Deu-se lugar A Mendes O guarda-redes Do Ajax Estamos a ver O lance Repetido Sedativa De entrada De cabeça Por banda De Paulinho Novo canto Vitor Paneira Pedindo a distância E Paulo Torres Para executar Não sabemos Se há maneira curta Não Comprido Mendes Punhos Real A Holanda A colocar agora Quatro homens A frente De ataque Portanto De brindo Colocando Kift Tomen Winter E Fanchip Ronald Coman Erwin Coman Tomen está a jogar Sobre o lado esquerdo Um jogador De bem a maneira De Gullit Pelo menos No penteado Aí está ele De posse da bola Marcação De João Pinto Tomen Fiscal Domingos Rui Barros Figo está do lado contrário Blindifico Três homens De Portugal Já na área O centro Cortado Bem executado Por aqui Bem executado Bem lido Cortado Ao segundo posto Tentativa De alguém lá chegar Era Rui Barros Quem ia Estamos a ver de novo Repare-se Um centro Tipo remate Mas Rui Barros A chegar Nada a atrasar Funtiglan Professor Carlos Queiroz É Peter Bodes Funtiglan Portugal a jogar ainda Com o 11 inicial Portanto o professor Carlos Queiroz A apostar Na estrutura Desta equipa Tentando através Da competição Dar-lhe Andamentos Ritmo de jogo Ritmo de competição Isto quer dizer Entrusamento Eficácia Nas manobras Estamos a ver aqui O lance De fora de jogo Em que foi apanhado Eric Siskal Jogador do Gert Emílio Peixe Vítor Panani Trabalho de organização De jogo A pertencer Funtiglan Erwin Comar Peter Bodes Erwin Comar A Holanda Fazendo uma Última linha Digamos No último terço De terreno Agora Com quatro homens Alargando portanto Toda a sua frente De ataque Naturalmente Tentando abrir A estrutura defensiva Tentando criar Espaços Para romper E aqui O lance De pouco A falta de Leal O livre Leal impediu O seu adversário De progressão E cartão Mostrado O professor Dias Vega Aí está Vamos Impedimento Nas costas Impediu O seu adversário De perseguir Roll Comando Para executar Dois Cinco homens Na linha da área Cinco homens Da equipa laranja E Era para o captimento De Kift Compensação Ali no eixo De João Pinto João Pinto Fanny Tiglán Ronald Koeman O liao Paulo Torres Emilio Paix Pauli O liao Rui Barbos Fechando as linhas De parte Da equipa De ao lado Fazendo pressão Digamos já No meio campo Adversário Portanto Criando Zonas de pressão E Marcação Homem a homem A partir do meio campo Então Portanto A Holanda Pressionando mais Mas Portugal A jogar Agora a falta Com atenção Sobre Funchip Erwin Comanda Blink E o set Tomant Ninguém Para a sua cobertura À vontade A se entrar À vontade Para o cabeceamento De alguém E A bola circular Na área Quatro homens Da equipa Da Holanda Deixou-se Completamente aberto O flanco esquerdo Holandês João Pinto não estava lá Quando chegou Já era tarde Talmente se centrou Como se pode observar Completamente à vontade De pé direito A bola bem Ao segundo poste Para a entrada O amortecimento De cabeça Entrada de fiscal Para a entrada Do médio Vinter Aqui está Chutando mal Dois remates Para Vinter No desafio Blink Kift Leal Leal Bem sobre Saindo bem Cobrindo a bola Obrigando Kift Aqui está Sem espaço Para penetrar Para manobrar Estamos a ver Ombro a ombro E a Kift O árbitro como Dias Vega Mandando que o livro Está na equipa portuguesa Para dentro de alguns instantes Alguma mobilidade De estérica fiscal E está ele Uma vez mais O jogador Com bastante mobilidade Bastante rápido Com um toque curto Agora Pareira Deixar-se bater E está outra vez fiscal O jogador Que se movimenta Com velocidade Funchip Blink Sai peixe Portão da Holanda Totalmente João Pinto Totalmente Também rápido Trabalho de pé direito Reparto Bem peixe Na dobra E aqui está O banco Holandês Helder Leal Figo Tentativa de combinação Primeiro toque Para a cida De Paulo Torre Saiu com Pouco de força a mais Antigla Portanto a Holanda Jogando com Três defesas Pode-se mesmo dizer Isto Comandesquite sobre a direita Tingla no eixo Erwin Koeman Sobre o lado esquerdo Depois uma linha De quatro homens No último terço Do terreno Que funciona com cinco Sempre que de posse da bola E três homens Américanos Ou dois Fechando mais os espaços E as linhas de passe A equipa holandesa Dificultando a circulação De bola A equipa portuguesa Algum tempo Está fora do jogo Domingos Algum tempo no passe Não há tanto Imediatismo Terreno também está pesado Um terreno em que Esta formação holandesa Isto é uma realidade Se adapta melhor É um terreno de desgaste Maior desgaste Ao qual o Futebol Força Tem A ideia do Kift É de facto excelente Bem visto Mas anda ao sortir Em segunda parte Aqui estamos Já a treze minutos Temos aqui César Brito Carlos Queiroz Utilização de César Brito É um jogador Conhecido em Portugal É um jogador rápido A sair no último terreno Naturalmente Jogando em contra-ataque Carlos Queiroz Vai querer dar maior agressividade No meio campo para diante Obrigar Que os Defesas holandeses Estejam mais presos Atrás E portanto Vão entrar César Brito E João Pito Portanto Refrescar Digamos que A linha da frente Da equipa de Portugal Estamos a ver o lance De há pouco Esta E quem vai sair Vai sair realmente Rui Barros E Domingos Não Domingos Parece que não Rui Barros Sim sim Rui Barros e Domingos São eles os dois Que vão abandonar Portanto Os dois jogadores Que tiveram uma função Nesta equipe Jogadores mais adiantados Embora Domingos Com o seu jogador em Cunha Com o Rui Barros No apoio A substituição Por João Pinto E César Brito Será A partir de César Brito O homem que se irá colocar Em Cunha João Pinto Surgirá digamos Como que um avançado Sente recuado Um jogador que Entrará Mais de trás Vamos ver Vamos ver João Pinto João Pinto segundo E João Pinto primeiro Ainda João Pinto Primeiro quarto de hora Segunda parte 1-0 Vence Portugal Siga Portugal agora a jogar Vem sobre o último terço Depois de ter Sofrido uma pressão Durante este primeiro quarto de hora Por banda da equipa holandesa Sigo Marcação de Pantigla Paneira Cobrando E ganha Reposição lateral Sigo Bem Depois mal no passo Paneira João Pinto Eixo Estava lá César Brito Menzo E o livre Critério Portanto nivelado Provanta de Diagega A dizer que a falta Tem que ser marcada No local onde foi cometida Arvin Coman João Pinto João Pinto João Pinto João Pinto Rasgando Sigo Reposição Reposta à defesa Da equipa holandesa Meia distância de Paulo Torres Mas bastante ao lado Foram rápidos a retomar a sua posição de defesa Foram rápidos a retomar a sua posição de defesa Estamos a ver o lance de pouco Da pouco Sim Retomaram de facto a sua posição de cobertura da área Os holandeses Com alguma facilidade E depois o remate ao lado De Paulo Torres Leão João Pinto São de Meio Viva a cidade de Leão A zona do meio canto Aqui para Portugal Obrigando Uma troca de bola Com maior rapidez Um ritmo Mais elevado E portanto Na luta pela posse da bola Portugal A responder Com eficácia Erwin Coman Kift Ronald Coman Fanteiglen João Pinto João Pinto Menzo Lleão Valinha Kift Klint Bem feita a zona por Lleão Fanteiglen Não Não é Fanteiglen É Érico Fescal Ajuda muito rápido Com muita mobilidade E trabalha bem a bola com os dois pés Pé direito aqui totalmente Esquerdo Mas mais o direito E Vítor Baía tem que estar atento Trabalho de Peter Bosz Aí está ele, jogador do Fénard João Pinto Portugal a jogar com os laterais Bem adiantados no terreno Quer João Pinto à direita Quer Paulo Torres à esquerda Portanto as compensações A serem sobre os flancos Executadas quer por Leal Quer por Paulinho João Pinto com cartão amarelo Não cumprindo as instruções Do senhor Dias João Pinto Fantigua Tomem Dois homens da Holanda Tentativa de combinação Entre a Fantship e Kift Tentando aproveitar o adiantamento Das linhas de defesa imédia de Portugal Boa recuperação também Em termos de posicionamento Por banda da seleção nacional Vítor Baía Vítio minutos Segunda parte 1-0 Vezo de Portugal Gol do Oceano Aos dois minutos e meio Fecho Sarpaneira Fiscal Bosz Ronaldo Comar Leal Leal Kift Paulinho E a falta do jogador holandês Gaston Toment Muito bem Paulinho na marcação em cima Responder Com eficácia Paulinho As marcações Apartadas Nesta sua chamada Seleção Nacional Nesta sua Estreia Paulinho 21 anos Central do Estúdio Sítio Si Fantigila João Pinto Talmente Paulinho Figo Pitar Paneira Peixe Subindo toda a linha de defesa da formação holandesa Paulinho Peixe Helder Peixe João Pinto subindo pelo seu flanco Com espaço Erwin Coman Ronald Coman Fantiglan Erwin Coman João Pinto Vítor Paneira Aproveitando bem o Tunnel Boa ligação Vamos ver se Paneira tem pernas Vítor fazer a compensação Foi realmente um sprint desgastante Já era difícil Vítor estava em melhor posição Estava na decobertura Paneira Faltou-lhe força para poder executar com eficácia o centro Qualquer das formas registra-se a movimentação E Paulo Torres Pinto Portugal colocando para o segundo poste Dois, três, quatro jogadores Ao primeiro poste está Leal Menzo E pode ser o gol Não, aos maiores A tentativa de emenda Foi Paulinho A não surtir Aí vão dois dos centrais Esta noite Da equipa portuguesa Reparto-se aqui está Paulinho De pé direito Tentando virar Com intenção Mas a bola A sair muito precisa Erwin Coman Emílio Peixe Bem, Hélder depois E o contra-ataque César Veres No eixo vai Figo No apoio Vão João Pinto Figo Vamos ver se entra Não, chega lá Blinde Também Excelente na colocação Era realmente difícil Blinde também Fechou bem Pantigla Erwin Coman Kift Tomem Tomem Samente para João Pinto 25 minutos Segunda parte Este é Erwin Coman Irmão de Ronald Coman Jogador que Alinhou pelo Malin Na Bélgica Venceu uma Taça das Taças Ajudou a vencer O Malin Na Taça das Taças Precisamente Frente a uma Equipa holandesa Malin Comandero orientado Por Andemans O ex-treinador Do Andemans Erwin Coman Joga agora Nola Vitor Pantigla Pantigla Vitor Paneira Quem está a fazer a compensação Paulinho Bem no eixo Norte E saindo César Brito Com Fante Tigla Vamos ver E o jogo de Portugal É esta saída No contra-ataque Utilizando a tal velocidade Do César Brito Como se adivinhava Que fosse a acontecer Fora de jogo Atalmente O jovem jogador holandês Estamos a ver Estamos a Vamos ver a repetição Está o momento do passe Está Bem adiantado Um a dois metros Em relação A linha de defesa De Portugal O professor Carlos Queiroz Tem mais dois jogadores Da aquietera Guarda-redes Neno E Paulo Soura Enquanto que Também A equipa holandesa Tem Enke Fraser Jogador do Fener De um defesa Também A fazer exercícios De agatimento Tudo leva a crer Que Os dois técnicos O técnico português E o técnico holandês Irão utilizar Todos os jogadores Convocados Para este desafio Atalmente Bem Paulinho na linha de passe Bom poder de colocação De Paulinho Paulinho tem Feito uma exibição Uma excelente exibição Quer na marcação Homem-homem Quer na marcação Em cima Com Forte sentido De posicionamento Com atenção Para o local Onde a bola Vai Ser colocada Quer Nos cortes Quer na sua colocação Nas linhas de passe E com O preceito Também tem ido À frente Nos lances De bola parada Quer aos pontapés De canto Quer aos livres Sobre a área Lançado esta noite De partida Mas dizemos nós É agradável Ver-se um jogador Como Paulinho Um jovem de 21 anos Vindo de uma equipa Do meio da tabela Que é o caso Do Estoril Com presença Vestindo a camisola Das esquinas Presença e eficácia Portugal João Pinto Hélder E Vítor Pereira João Pinto Primeiro Já recuou João Pinto Segundo Paulo Torres César Brito Mendo Renato É falta Mas Paulinho A marcar Não dá despacho E Vítor Pereira Bem apoiado Por Emílio Peixe João Pinto Vítor Pereira João Pinto Primeiro Fora de jogo Vítor Pereira E mais uma substituição Na equipa holandesa Conforme dissemos há pouco Henk Freiser É o jogador que entrou É um defesa do Feyenoord Substituiu na equipa Blind De Danny Blind O jogador do Ajax Portanto vai-se colocar Sobre o lado direito Portanto a formação holandesa Já fez entrar Os cinco jogadores Que a partida Para este desafio Tinha no banco Vítor Pereira João Pinto Ah o João Pinto Agora Leal O João Pinto Paulo Torres Sigo A sinal da movimentação De sigo no decorrer Desta partida Muito bem O jogador O jovem jogador Do Sporting Grande dinâmica Mudanças de velocidade Ritmo continuado Ritmo continuado de jogo César Brito E golo Muito bom golo Muito bom golo Na passada Recebendo num pé Desparando no direito É de facto Um bom golo Aos 35 minutos Da segunda parte Um bom golo Pela rapidez de execução O ganhar do espaço E depois O remate pronto De César Brito A fazer o segundo golo Da equipa portuguesa Neste confronto No estádio de São Luís Aí está César Brito Saudado pelos seus companheiros Portanto a sortir A sua entrada Era precisamente isto Que Carlos Queiroz Pretendia Era que um jogador E está no espaço vazio Com velocidade Rapidez Um bom remate De facto A bater Mendes E a fazer o segundo golo Na baliza holandesa Estamos a ver Ou a tentar ver Noutro ângulo Portugal a vencer Por 2-10 Panship Totalmente Pais saindo com a bola controlada Pantiglan Tem tido muito trabalho Pantiglan No eixo Da defesa holandesa Ele tem sido o homem Que se tem desmultiplicado Nas dobras Ronald Comando Erwin Comando João Pinto João Pinto Primeiro Tem César Brito Lado contrário Torunidade de Vinter Agora no quarto E o contra-ataque Continuar Na equipa portuguesa Bem executado Carlos Queiroz Dando as últimas Instruções A Sousa Sem razões Para estar satisfeito Com o jogo 2 Carlos Queiroz Não só pelo resultado Que é de facto O mais importante Ganhar Marcar golos Ser eficaz Na concretização O futebol É isto É um jogo Coletivo Onde Se quer Marcar Mais golos Que o adversário Para se poder vencer Há também Que ter em Em consideração E referir O facto Da forma disciplinada No ponto de vista Tático Como esta formação Tem hoje E Carlos Queiroz Tem conseguido implementar isso No seio dos jogadores Na mente dos jogadores Tem havido De facto Forte dose De concentração competitiva Aliás Como Se manda Na regra Deste jogo coletivo Eficácia E disciplina Tática O que naturalmente Tem os seus frutos Fante 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 E Vitor Bahia Mas Já assinalada A irregularidade E vai sair Na equipa Portuguesa Com o número 2 João Pinto Primeiro Vai entregar A braçadeira de capitão Estamos a ver o lance De há pouco Vai entregar A braçadeira de capitão A Vitor Paneira E a entrada De Paulo de Sousa Mais uma estreia Esta noite Nesta noite Em que A equipa portuguesa Vence Embora em jogo De caráter particular A seleção da Holanda A campeã da Europa Paulo Sousa Mais uma estreia Lançada pelo professor Carlos Queiroz Portanto Quarta estreia Para o jogo do Hogar Vitor Paneira O capitão A partir dos 39 minutos Deste segundo tempo Rápido Totalmente Saindo bem Sargando mal É óbvio Totalmente Pensaria Que tivesse o apoio De alguém Só que Erwin Kouman Não acompanhou Ele tentou Obviamente Fazer a tabelinha Fazer a situação 2-1 Mas Erwin Kouman Estava para aí 5 ou 6 metros Atrás Fora do lado Jopin Polenho Polenho Emílio Peixe jogando esta noite na posição nas funções de livro É ele agora que conduz a bola Muito bem Grande concentração A leitura de jogo já se sabe que é um dos jogadores que a tem em Portugal E sendo tão jovem um dos jogadores que a tem de forma muito escurecida Quanto a mais é um jogador com dois excelentes pés Não entrando por ações de ordem disciplinar, às vezes perto-se nesse sentido Mas não entrando e concentrando-se só no jogo, como aconteceu esta noite A sua eficácia sobe Já referimos Paulinho Há também que dizer que Leal esteve à altura nesta sua chamada a central Isto tendo em conta, refira-se que dois jogadores potenciais candidatos àquele lugar A titularidade, Fernando Conte e Paulo Madeira Acabaram por ser dispensados depois de convocados devido a lesões E Helder, que iniciou a partida, acabou por ter que assumir funções a meio campo Após a lesão de Oceano Helder, de quem gostamos francamente Vitor Paneira, que teve ações de organização de jogo Controlou o jogo Foi ele que deu os movimentos, digamos que de um lado Já que o ritmo, a velocidade, sigo, foi o jogador chamado a esse papel Num meio campo onde os aspectos de eficácia Na recuperação de bola No corte de linhas de passe No fecho de zonas E depois A saída no contra-ataque de forma rápida No lançamento para essas saídas Em que sigo, teve papel importante E depois, mais tarde, já César Brito Pois bem, e Rui Barros Também ainda na fase inicial Na primeira e na fase inicial do segundo tempo Pois bem, Portugal Com Perante uma equipa de futebol mais pressionante De futebol ofensivo Mais constante Interpretou O jogo que convinha Com Eficácia E vence por 2-0 Efe Efe Seis minutos para jogar. Casar Brito. João Pinto. Não conseguiu o chapéu. Mendes saindo. Acabou por a pés resolver a situação. Estamos a ver de novo o lance. Reparto. Muito bem. O passe rasgado a desmarcar o João Pinto para de pé esquerdo tentar o remate. Que deveria ter sido por cima e não a figura. E o final da partida. Portugal venceu por 2-0. Diga-se que venceu bem. Foi capaz de, através de um lance de bola parada ser eficaz. Denotou perigo noutro lance com uma bola da barra colocada por Domingos. Enquanto que ao nível do contra-ataque foi a equipa que se pode dizer que interpretou o jogo com todo o rigor. Já que a Holanda, embora tivesse tido um futebol ofensivo, pressionante, somente nesta segunda parte e na fase inicial. Portugal nunca se descoordenou. Nunca os setores o rigor. De facto, parabéns à nossa seleção. Não há de tentar foguetes. Há em que continuar a trabalhar, professor Nélio Vingando. Exato. Penso que o fator dominante foi a disciplina mental que os nossos jogadores tiveram. Parecia que já jogavam juntos há bastante tempo. Parecia que alguns não se estreavam pela primeira vez. Vários, sim, três absolutas na seleção lá. E de facto foi bonito ver, enfim, como o domínio mental dos acontecimentos pode contribuir para uma edição deste quilate. Chamava a atenção para um fator, em Portugal, tal como em relação ao...